Nesse vídeo eu vou te mostrar como é fácil você alugar um quarto ou um apartamento aqui nos Estados Unidos e por que não compensa você pagar uma assessoria de uma pessoa para fazer isso por você. Nero, aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, como eu falei no começo, eu vou te mostrar como é simples você alugar um apartamento ou um quarto aqui, né? Mais especificamente um quarto aqui nos Estados Unidos, sem ter que você pagar uma assessoria de alguém para fazer isso por você, tá? Mas primeiro, se você gostou da ideia desse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, não paga nada, é totalmente de graça, tá? Para você poder receber mais conteúdo sobre como morar nos Estados Unidos, dicas dos Estados Unidos, enfim. Ativa o sininho, que é muito importante para você receber as notificações quando eu lançar um vídeo novo. E se você gostar desse vídeo, achar que for relevante para você, te ajudar de alguma forma, vou pedir para você deixar o seu like, que me ajuda demais na divulgação do canal, tá bom? Mas deixa o like mesmo que ajuda, gente, por favor. Esse vídeo que eu vou passar para vocês é uma das aulas do meu guia passo a passo visto de estudante americano F1, que é um guia que eu desenvolvi para as pessoas que pretendem vir para cá, para morar realmente, né? Para ficar o maior tempo possível aqui nos Estados Unidos e estando legal. E nesse guia eu ensino qual que é o caminho para você chegar, aprender o inglês, depois partir para um curso onde tem a falta de mão de obra aqui nos Estados Unidos, né? Para você trilhar o caminho do green card, né? É um caminho que não é tão simples, tá? Mas é um dos caminhos que muita gente está percorrendo para morar para sempre aqui nos Estados Unidos, né? De forma legal. Quer saber? Melhor do que eu falar, eu vou mostrar o que tem dentro do meu guia agora, para você ter uma ideia, tá bom? Então, deixa eu passar a câmera aqui. Então, esse aqui é o meu guia, né? O guia que eu demorei alguns meses para desenvolver, né? E deixar prontinho, mastigado para vocês. Ele é passo a passo realmente, tá? Desde você tirar o seu passaporte até você chegar aqui, alugar quarto, né? Se estabilizar aqui nos Estados Unidos, tá bom? Então, na primeira aula eu te falo por que vir com visto de estudante é melhor. Na segunda eu te mostro como você tirar o seu passaporte. Na terceira eu falo o que é um visto, né? Por que você precisa de um visto. Eu te mostro passo a passo como você entrar em contato com a escola, Lembrando que essa escola aqui você consegue comprovar apenas um mês de estudo, tá? E já consegue o F1, comprovando somente 1.100 dólares de renda, tá? Então, é um pouco mais fácil para você entrar aqui nos Estados Unidos, que é a estratégia que eu falo nesse curso, tá? Eu também te ensino como você procurar escolas, não somente aqui na minha região, mas qualquer região dos Estados Unidos, tá? Eu te mostro na tela do computador como que você faz isso, tá? Passo a passo, gente. Mastigadinho. Te mostro a documentação exigida, assim como como pagar as taxas do processo, tá? Sem você ter que pedir para ninguém fazer isso para você, tá? Isso daqui, o meu guia, gente, é um passo a passo para você não ter que pedir ajuda de ninguém, para falar a verdade. É para você mesmo fazer tudo, tá? Enxugando assim o seu custo de vir para cá, né? Porque a gente sabe que o dólar hoje, pelo menos hoje, está 5 e pouco, né? Eu não sei exatamente quanto está o dólar. Aqui, ó. Acabei de ver aqui no Google, o dólar está 5 e 30, então está bem caro, né? Então nada melhor do que você poder enxugar ao máximo esse processo aí, tá? Para você gastar o mínimo possível e conseguir começar a trilhar o seu sonho americano, né? Então a gente ensina a preencher formulário, pagar as taxas, preencher a DS-160. Eu regravei esses vídeos, né? Porque eu tenho vídeo desse no meu canal, mas eu regravei exclusivamente aqui para o curso, tá bom? Te dou dicas de como você passar na entrevista de boa lá no consulado, né? Como você planejar sua viagem, como fazer procuração, como comprar passagem aérea barata, como achar um quarto, que é essa aula que eu vou te passar aqui agora. Está vendo? Tem muita coisa nesse guia, gente. Dicas para você passar na imigração aqui, como você se transportar do aeroporto para o local que você for ficar, tá? As opções mais baratas. Ainda tem uma entrevista exclusiva com um aluno aqui falando como que é estudar nos Estados Unidos, tá? Como que ele faz para se manter aqui, tá? Papo reto mesmo, né? Porque tem coisas que a gente não pode falar no YouTube, né? Então a gente fala numa plataforma à parte, tá? Então é papo reto mesmo como que é realmente aqui nos Estados Unidos, tá? Eu te mostro como que são os programas de estágio aqui, né? O que é um OPT, o que é um CPT. Além dos bônus, né? Um dos bônus é a entrevista com o aluno, mas também tem perguntas frequentes sobre visto. Outro bônus aqui, ó, como os imigrantes trabalham, né? Com esse visto aqui, ó. Que a gente não costuma falar no YouTube, tá? Porque a gente sabe que dá BO, né? Então tem aqui, ó. Tem um vídeo gravado sobre isso, tá? Além de que você vai poder participar do meu grupo do Telegram, tá bom? Para tirar suas dúvidas, né? E também se você quiser marcar uma hora comigo de assessoria, você também pode, tá? Então tem tudo aqui no meu guia, tá bom? Mas chega de falar do meu guia, né? Se você tiver interesse, o link tá aqui na descrição, tá bom? Então bora para o que interessa, que é ver como que faz para alugar quarto aqui nos Estados Unidos. Fica aí com o vídeo. Nero aqui, seja bem-vindo a mais uma aula. E hoje eu vou te ensinar o modo mais fácil de você arrumar um quarto aqui nos Estados Unidos, né? Você alugar um quarto, que é através do Facebook, tá? Eu sempre recomendo as pessoas alugarem quarto pelo Facebook com brasileiros, porque você não tem tanta burocracia, você já fala a língua, né? Não tem a barreira da língua, tá bom? Então o modo mais fácil é pelo Facebook. Eu vou mostrar aqui na tela como que você faz isso, tá bom? Então eu estou aqui com o meu Facebook aberto, tá? E o que você vai fazer? Você vai aqui na barra de pesquisa e vai digitar assim, ó. Ajuda... Aí já apareceu uns grupos aqui, ó, né? Porque eu já tenho esses grupos adicionados, tá? Mas essas são as opções, ó. Ajuda comunitária Estados Unidos Newark, Brasileiros Nuseua, Ajuda comunitária de Newark, Ajuda comunitária em Newark, Kearney, Kearney é uma cidade aqui do lado, tá? Beleza? Então, aqui, ó, esse aqui é bem... Esse aqui é bem famoso aqui, é um dos maiores grupos, né? Você vai clicar no grupo, tá vendo aqui, ó? Aí já tem... E você vai entrar nesses grupos, tá? Entra nesse, entra nesse, entra em vários aí. Aí depois que você entrou no grupo, você clica no grupo aqui. Aí nesses grupos tem de tudo, gente, ó. Tem... Tem muita propaganda, tá? Da galera que mora aqui. Tem várias dicas também que o pessoal dá, né? Mas é mais propaganda, tá? A maioria do tempo é propaganda. O que que você vai fazer? Aqui na lateral esquerda tem a parte de pesquisa, você vai digitar o quê? Quarto aqui, ó. Quarto. E vai dar um Enter. Aí aqui ele vai te mostrar opções, ó. Quarto para o lugar só para homens. Vago, imobiliado, com utilidade incluída, né? 450, ó. Barato esse aqui, hein? Talvez não seja dentro do Ironbound, tá? Então você tem que chamar essa pessoa aqui no privado, tá? E procurar saber mais informações, tá? Ou de repente, se você tiver uma conta no Skype, você pode colocar crédito no Skype e pode até ligar para essa pessoa aqui, tá bom? Como o anúncio está em português, o cara fala português, certeza. Aí tem mais opções aqui, ó. Aí ele vai te mostrando várias opções das pessoas que postaram quarto aqui, mas também vai te mostrar opções de pessoas pedindo quarto, né? O que que você pode fazer? Você pode criar um post aqui no grupo, né? Você volta lá para a página inicial. Aí você pode digitar assim, ó. Procura o quarto individual de até 650 dólares, né? Aí você pode colocar também quando que você vai chegar e aí você publica. E aí espera. Faz isso em vários grupos, tá? Não entra só nesse aqui, não. Entra em vários aqui, tá bom? De preferência na região de Newark, tá? Aqui, ó. Aqui tá ajuda comunitária New Jersey região, tá? Então como o nosso curso tá baseado aqui em Newark, lembrando também que nesse curso eu te ensino a você procurar escolas em outros estados, tá bom? Então para o outro estado vai ser a mesma coisa. Você vai digitar ajuda comunitária Boston e vai aparecer lá e aí você coloca, tá bom? Você vai colocar a cidade que você quer. Entra em todos os grupos da cidade e faz isso que eu tô te falando. Ou você vai na barra de pesquisa e coloca quarto lá e vai olhando as opções. Ou você faz um post lá que vai aparecer gente oferecendo quarto com certeza, tá bom? Essa é a opção mais fácil e eu acho mais viável para você alugar quarto aqui, tá? Vou dar um aviso muito importante. Nunca, nunca jamais envia dinheiro para a pessoa antes de você chegar nos Estados Unidos, tá? Você combina com ela para ela reservar o quarto para você. Deixa tudo acertado, tá? Mas não manda dinheiro para ela, tá? Porque pode dar ruim. Porque você não conhece a pessoa, né? Nunca manda dinheiro para ninguém na internet sem ter uma garantia, tá bom? Por isso que eu sempre recomendo antes de você alugar um quarto você alugar um Airbnb, tá? De pelo menos uma semana para você ficar uma semana procurando quarto aqui, né? De se de repente você chegar e não der certo porque Airbnb você pode depois você pode cancelar a reserva, tá? Mas reserva pelo menos uma semana de Airbnb se caso der ruim no quarto que você vai estar lidando com pessoas, tá? Então tem que ter isso em mente também. Às vezes a pessoa está apertada ela vai e aluga para outra pessoa pode acontecer acontece muito isso aqui. Então combina com a pessoa, tá? Se a pessoa concordou, né? Vai esperar você chegar e vai alugar o quarto para você mas nunca paga ela antes de você chegar aqui, tá? Chega no quarto olha o quarto certinho e aí você paga para ficar no quarto, tá bom? Se você puder fazer um contratinho com a pessoa melhor ainda, tá? Mas normalmente os quartos aqui a gente aluga de boca mesmo, tá? Então vocês viram aí como é simples, né? Não tem a necessidade de você pagar uma assessoria para alguém, tá? Porque a pessoa vai fazer exatamente o que eu estou falando no vídeo só que vai fazer para você, né? Você está pagando pelo tempo dela fazer o trabalho que você poderia fazer, tá? É bem simples como você viu aí tanto para quarto quanto para apartamento também vai ser a mesma coisa, tá? Parte de documentação preço eu vou deixar no card aqui, tá bom? Assiste esse vídeo aqui no card para você saber quanto que custa aqui na minha região para você alugar um quarto uma casa um basement um estúdio beleza? Então está aqui no card Então esse foi o vídeo espero que você tenha gostado aí se você gostou já sabe deixa o seu like aí para me ajudar seu like é o pagamento é o meu pagamento por fazer esse vídeo para você se inscreva no canal se não for inscrito ainda e lembra de ativar o sininho para você receber sempre conteúdos como esse, tá bom? E alimentar aí o seu sonho americano, né? Porque uma hora ou outra vai reabrir aqui você vai poder vir para cá e morar aqui que nem eu moro, tá ligado? Mais uma vez muito obrigado pelo acesso eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo tchau Tchau